Clarice Um dos dois afagos Ou dois desafios Tecidos em espigadoiro São teus cabelos cantigas Nas tuas mãos saem borboletas Perfumes de raparigas Clarice tem uma caivota Que lhe vai comer na mão Vão bombas pelo espaço Ou é o seu coração? Clarice 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 Ou dois desafios, tecidos em espigatórios, são teus cabelos cantigas. Das tuas mãos saem borboletas, perfumes de raparigas. Clarice mora em cabana pendurada sobre o mar, calça, sapatos de limos, salpicados de luar. Clarice mora em cabana pendurada sobre o mar, calça, sapatos de limos, salpicados de luar. Salpicados de luar Salpicados de luar Salpicados de luar